Link secreto das nossas lives na descrição e no comentário fixado. Caramba, quanto tempo que não tem um jogo de terror aqui, hein? Faz tempo, hein? Meu Deus, é o McDougall's. Jesus, começou. Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui com o terror do Ronald McDonald. A galera falou pra eu jogar uns jogos de terror aí, faz tempo que não tem jogo de terror. Você só joga jogo de setinha. Então eu falei, vou trazer um negócio diferente, vamos entrar aqui no McDougall's. Meu Deus, largaram o hamburgão aqui fora, já na rua, no chão, no sereno. Beleza, esse hambúrguer já está nascendo 15 guaxinim dentro dele. Caraca. Pessoal, espero que vocês gostem. Eu vim jogando, então achei interessante e vou decidir trazer também. Muito obrigado pessoas que estão assistindo. Já deixem de gostar, inscrevam no canal ativo, se não perder mais nada com isso daqui. São dois mil novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E vamos ver com o que é desse negócio aqui. O inventário está vazio, é. Caramba, o cara deixou o farol ligado aqui. O bagulho vai... A bateria do carro vai embora, mano. Tá, eu tenho que entrar no Mc Donald's ou o negócio é no... Não, não sei. Eu acho que eu tenho que entrar no Mc Donald's aqui, né? No... Meu Deus do céu, nesse lugar enfadonho aqui. Encontrar o Ronald. E aí? Está trancado aqui. E aí? Esses Mc&cheese aqui, esses Mc Burger aqui. Esse Mc lunch feliz aqui do lado de fora. Dá para entrar... Eu tenho que entrar em algum lugar. Ou o Ronald já está aí, sorto no mato, né? Olha o drive-thru do Ronald. Drive-thru mais... Ah não, dá para entrar com o carro aqui. Mas nossa, para esse vale de garagem aqui... E olha lá, está aberto aqui, molecada. Vambora, hein? Entramos, hein? Entramos no... 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 No rap do Ronald aqui. Tá, o que eu faço? Ah, eu tenho que pegar Happy Meals. Hum... Já estou como? Já pegando umas coisas aqui. Meu Deus. E aí? Nossa, só faltar. Vai vir o Ronald, não vai? Ele vai vir louco aí, gritando, né? Dam-dam-ru! Ele está... Olha o Ronald ali, brabo! Já vi ele? Ele... Ele anda quando eu não olho para ele? E aí, Ronald? E aí, Ronald McDonald, como é que você... Ai, meu Deus do céu! Ele vem para cima, ele é mau! Eu achei que ele estava só de enfeite. Que isso, cara, né? Ah, corre tonto. Vamos lá. Então, a gente sabe que o... O Dam-dam-ru ali, ele vem para cima. Ele vem para cima, não é louco. Então, nós temos que correr dele. O Ronald é brabo. O Ronald é mau. Tá, vamos pegar as coisas aqui. Que a gente já... Já está experiente. Tá, cadê o... O Dam-dam-ru aqui? Olha ali já! Meu Deus! Ele está ali, na espreita. Na surdina. Tá, a gente tem que achar onde estão os McLanches, né? E torcer para ele não estar tão perto assim da gente. Creio eu. Caramba! Essa Ferrari aqui! Vamos pegar essa Ferrari aqui e já meter o doido. Brinquedo de Criança? Por que eu tenho um brinquedo de Criança? Ah, não. Tem mais, então, para ver. Cadê o Dam-dam-ru aí? Ele vai fazer... Ele vai fazer Dam-dam-ru em mim, hein? Estou até vendo. Olha ele lá! Olha ele ali no final, olha! Ó, já vi ele lá. Ele teleporta para o meio do bagulho aqui. Tá, tem coisa no buzungo. Ó, tem... Tem alguma coisa aqui. Toy Boat. Tem esses brinquedos! Estou pegando os brinquedos aí. Os brinquedos do Ronald. Ué? Tem dois Ronald? Ou ele é Goku, né? Teleporta rapidíssimo. Meu Deus do céu. Caramba, ele é muito louco. Ele teleporta para caramba. O bicho é brabo. O bicho é muito brabo. Olha ele ali, ó! Vamos para o fundo aqui do estabelecimento aqui. Meu Deus do céu! Eu acho que é um posto de gasolina isso aqui, creio eu. Cadê o rap do Ronald? Onde ele está? Cadê o Ronald? Ih, está perto. Ih, está perto, está perto, está perto. Cuidado. Cuidado com o Ronald. Cuidado com o palhaço louco! Ele vai fazer Dam Damru em mim. Ah, vou pegar aqui, mano. Não estou nem vendo. Hum, agora eu acho que ele vai ficar trevendo mais louco, hein? Hum... Estou prevendo a ruinzira dele. Cadê ele que eu não estou vendo? Olha ele ali, ó! Dam Damru! Ai meu Deus do céu, que bagulho tonto. Dá para vir para cá. Dá para vir para cá. Se ele não estiver para cá, né? Aí complica a minha vida. Meu Deus! Olha o Hardy aqui, ó! Olha o Full Hardy ali, ó! Eu estou muito viciado no jogo de setinha, molecada. Me desculpem. Estou ficando cada vez mais louco no jogo da setinha. Cadê ele? Está atrás? Deve estar. Ele é louco. Ele é o palhaço ruim. Ele é o palhaço do satanás. E aí? Tem alguma coisa aqui? Não tem nada? Não tem nada aqui, não. Olha ele ali, ó! Olha o palhaço, ó! Sai daí, irmão! Sai daí, tio! Eu vou te ignorar solenemente e vou entrar aqui, irmão. Só não sei o que ele teleporte aqui dentro. Aí o bagulho vai ser louco. Ó! É um mercadinho. Gostei! Tem vários lugares para explorar esse negócio de trem louco aqui. Cadê ele? Eu não estou vendo ele. Ele deve estar em algum lugar perto de mim. O negócio começou a piscar do nada. Será que ele teleportou aqui dentro? Eu não vi. Do jeito que ele é, ele deve estar esperando em alguma esquina. É, ele está para cá, ó. É só quando começa a bugar assim que ele está perto de mim. Olha ele lá! Olha o ruim! Olha o ruim! Olha o palhaço louco! Tá, e aí? Eu tenho que achar mais... É... McLunch feliz. Achei mais um, hein? Olha, ele está ali, ó. Ele está ali. Ele vai teleportar cada vez mais perto. Ruim do jeito que ele é, filho. Ele vai cada vez ficar mais perto de mim. Para colar no meu cangote mesmo. Hum... Dá para vir aqui? Dá... Ó! Mais um aqui, ó! Hum... Ele está muito perto. Ele está muito perto. Ele está muito perto. Agora tem... Eu tenho quatro também, né? Agora... Ó! Ele está ali! Ó! O Ronald! O rap do Ronald! O Ronald McDonald! O rap do Ronald! Ronald! Coisa ruim! É... Vai complicar a minha vida aqui, né? Se eu ficar nesse cantão aqui. Vamos embora, vai! Eu acho que só tinha um mesmo e é isso. E é isso! Vambora! Vamos para o próximo! Temos que pegar mais... McLunch feliz aí. Deve estar escondido em alguns cantos. Olha lá! Olha o ruim! Meu Deus! Paiasso tacado! Paiasso louco! E aí, man? E aí, man? Tem alguma coisa escondida no meio aqui? Não sei, né? É capaz! É capaz! Não olhei direito! Ih! Olha lá! Ele está perto! Deve ter! É que... É que tanta coisinha, né? Que eu... Sei lá! Não estou prestando atenção direito! Ele está perto de mim! Mas onde ele está? Ah! Ele está perto de mim! Hum! Está perto aqui! Caramba! Esse Ronald é sorrateiro, irmão! Ronald, sem vergonha! Onde você está, tio louco? Sai, palhaço do caramba! Palhaço ruim! Dá licença! Estou procurando os McLunch feliz estragados aqui! Lembra que a galera falava que tinha... Era feito de minhoca o hambúrguer? Cadê ele? Cadê esse traquitana? Cadê esse palhaço virado no jiraya? Caramba, mano! Eu não estou... Olha! Ele está ali, olha! Louco! Só ele! Cara! Ou eu sou muito cego ou está muito bem escondido, viu? Um dos dois! Eu acho que eu fico com a segunda opção, hein? Tem alguma coisa aqui? Não, não tem! Cara! Eu vou para fora! Eu vou explorar outras áreas! Deve ter aí, mano! Ah! Meu Deus do céu! Que isso? Que isso? Ele saiu do droneizado! Parece que está ruim! Parece que está louco! Ah! Eu vou voar daqui, mano! Partiu, irmão! Meu Deus do céu! Parece que você é simplesmente maluco! Tá! E aí? Não tem mais nada! Tem! Tem! Tem que achar! Onde será que estão? Nossa! Do nada o palhação ali, mano! Brabo! Que só ele! Olha ali! Meu Deus do céu! Sai! Sai de mim, irmão! Eu quero achar os McLunch! Cadê ele? Olha! Ele aqui do lado! Filha da mãe! Eu quero ir... Ô, palhaço ruim! Eu quero ir para cá, mano! Deixa eu ir para cá! Não custa! Pô! Tem mais prédio para cá! Tem mais coisa! Jesus! Ou é só um enfeite, né? Cadê ele? Não sei onde ele está, não! Nossa! Tem uns bagulho de construção aqui! Sei lá! Cadê ele? Hum... Aí acusou o GORP, hein! Ó! Vou subir aqui! Não dá! Aí! Cinco, hein! Cinco de oito! O bagulho vai ser louco! Ronaldão vai vir matando, filho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, eu fode aqui! Falei! Previ! Eu previ! Filho da mãe, mano! Ronald louco! Simplesmente doido da cabeça! Ó! Os negócios mudam de lugar! Ah! Então temos um desafio aí! Não é simplesmente ir andando por aí! Os negócios mudam de lugar! O que deixa as coisas um pouquinho mais complicadas! Hum... Agora o Ronald pode começar a aparecer! Ó! Tem que avisar a galera pra limpar o McDonald's, mano! Não é porque nós estamos no meio da pandemia que vai deixar o bagulho sujo, irmão! Ó! Fala pros seus funcionários lá, ô palhaço louco! Pra limpar o negócio ali, irmão! O bagulho tá feio! Cadê o palhaço? Que isso? Ó o carro dando ré aqui! Que isso? Ó o carro dando ré aqui! O carro mandou a ré aqui! Que isso? Braba! Que isso, irmão! Do nada! Mas o carro... O carro foi embora, velho! Olha lá! Engatou a ré e foi! Ó! Mais um... Um McLunch feliz aqui! Vamos torcer pra gente achar todos dessa vez! Ó! Tem mais um ali, hein! Ô! Dandaru! Vai fazer Dandaru pra lá, mano! Ó! Tem mais um aqui! Como eu falei, eu... É o... É o... O bagulho podre! Ih! Eu vou pegar mais um! Hum! Aí vai trotar o Cardo, hein! Hum! Falta um só! Hum! Hum! Aí é com o Zogarp demais! Hum! Tá faltando um só! Agora ele deve estar louco, né? Agora ele deve estar maluco! Hum! Tá faltando um! Um! Olha ele na frente já! Sumiu já! Vixe! Ele tá louco! Ele tá virado no crack já! Vixe! Esse aí já não é mais... Ele não está mais entre nós! Ele tá ali! Tá, mano! Falta um só! Um... Oh, nossa! Ele tá voltando na minha frente! Ih! Olha lá! Ah! Ele tá correndo atrás de mim! Sai, filho! Sai, filho! Ih! Olha lá! Agora o palhaço ruim vai parar de me perseguir! Meu Deus! Agora o bagulho vai ser louco! Olha o palhaço ruim! Já vai perder a minha frente! Olha o palhaço ruim! Olha o palhaço ruim aqui! Vagabundo! Vagabundo! Prefiro passar você no Friday Night Funkin'. Pessoas, isso é o jogo de terror do Ronald. Não consegui passar, mas é bom. Estamos voltando aos terror. Espero que vocês tenham gostado, pessoas. O jogo atacado do Ronald brabo. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Já deixa o gostei e se inscreve no canal. Ative o sino para não perder mais nada gostando aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. A gente traz coisas diferentes, tá? É só vocês continuarem inscritos que nós traz. Muito obrigado, me despeço de vocês. E até a próxima.